Música Música parece familiar para você E esses banquinhos aqui de pagodeiro? E essa criatura aqui? Primeira vez no pagodão, no geral Sente a vibe do lugar Vamos dar uma volta aqui para mostrar Os caras vão tocar aqui Você toca também no grupo? Estamos mostrando com os amigos lá do Brasil Estão mostrando com os amigos Da hora Aqui é só Brasil E aqui, tem o churrasco ali Aqui ó Tá vendo a galera aqui? Tem a bebida, tem refrigerante Caipirinha Caipirinha Caipirinha, bar Aqui era um antigo cinema Entendeu? Aqui funcionava um antigo cinema Marcelo Pode divulgar né? Música Aqui é um antigo cinema Aí eu falei com um amigo ali Se ele tinha problema divulgar Ele falou que não, lógico Aqui fica um café Que funciona mais durante a semana né? O pessoal vai para comer um café Tem todo tipo de guloseima aqui Tem um café de snacks aqui ó Tá vendo? Espirra Mãoça no lixo Escoço Cadeira 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 Doce Cocada Então aqui é muito bom para a gente estar querendo se sentir em casa né cara Que é um lugar para a gente vir e se sentir em casa né cara Que é um lugar para a gente vir e se sentir em casa né Ó Tá aqui ó a placa aberta Você tá no centro de Corkman Da Irlanda Olha só Ruas Forte É o cinema Kino O antigo cinema Kino Eu acho que ele manteve o nome O carro eu consegui parar ali Tá vendo? O pessoal do delivery continua rodando Então muita gente vai fazer parada e tomar um café aqui É o Kino Então quem quiser vir que vai por pó Não deixa de visitar aqui o Kino Porque o lugar é grande O espaço é grande Ele vai fazer tipo uma balada fim de semana Pagode Então já viu que não vai bater tédio aqui né E tédio não vai rolar E eu não sei onde que foi parar Tem uma pessoa aqui que tá faltando Pera aí que eu vou achar Vou pausar Eu vou pausar Eu vou pausar E vou buscar ela pra procurar saber onde que ela tá Pra mostrar ela Pera aí Olha quem que tava faltando aqui ó Vou te mostrar Olha aí Olha aí Olha aí Olha isso que maneiro Olha aí O que você tá bebendo? Eu falei Tô de olho no meu churrasco hein Pode gravar Tô de olho no meu churrasco Tá gravar Porque a gente falou que tem trabalho Porque as Tobas gasilundas até emission praicy Agil de 22 Mas a mãe é um churrasco Tá cystito Aí a gente vai começar a tocar aqui E essa parada aí Valeu Domingo Hoje é domingo Não sei se vai ser todo domingo É a primeira vez Bye Valeu Fui Meu coração Não tem que saber o que fazer Quero te deixar Você não quer Tá bonita hein Não quer Então me ajude a segurar Essa barra gosta de você Então me ajude a segurar Essa barra gosta de você Dê, dê, dê Fala pra ti Dê, dê, dê Dê, dê, dê Dê, dê, dê Dê, dê, dê Dê, 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 dê Dê, dê A Inara só desligou! Onde eu tô? Onde eu tô? Tá cheio de irlandeses lá dentro Os irlandeses estão indo lá dentro com criança, com filho e tudo Vou pausar e vou lá dentro Retomei aqui Eu vim aqui que vim vender uma parada aqui A Inara tá lá dentro enchendo o rabo de cachaça Vai gato!